Fala pessoal, beleza? Aqui é Trios Demostris Pessoal, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o Gordon Meyer Pô, quem é do Jiu-Jitsu sabe quem é o cara É uma fera do Jiu-Jitsu sem kimono Ele comentou um pouco sobre o Roger Grace, certo? Falou um pouco sobre ele Porque eles fizeram um treino Algumas vezes atrás, se não me engano E o Gordon falou sobre o que achou desse treino com o Roger Grace Então, conferir na sequência, bora lá Pessoal, assim, há algumas semanas atrás O Gordon postou uma foto, né? Dele, o treinador dele E o Roger, né? Treinando, com roupa de treino Tanto que eles fizeram um treino no gui E um treino gui, né? De kimono E o, pô, a pessoa se surpreendeu Porque o Gordon, por ser aquele jeito de falar astrão Sabe defender a luta bem Ele, pô, rasgou elogio Exaltou o Roger Grace, né? Dizendo que pra ele, Roger Pô, até hoje, o Roger ainda é mais técnico Do que os caras que ele enfrenta na atualidade O Gordon, né? E eu achei muito legal, tipo, essa Essa, o que eu gosto de dizer Esse posicionamento, né? Do Gordon Porque, pô, o Roger, pô, quem não conhece o Roger Grace Se você é do jiu-jitsu, você conhece O cara, pô, é mais de 10 vezes campeão mundial de jiu-jitsu Na faixa preta E, pô, o cara, despeça comentários Realmente, não tem o que falar do cara Ele ganhou tudo que tinha pra ganhar no jiu-jitsu Ganhou tudo e ganhou dos craques do jiu-jitsu, pô Já lutou com... Quem não conhece aquela luta emblemática dele com o jacaré Que ele quebra o braço do jacaré E o jacaré continuou lutando Mas esse foi o que realmente marcou os mundiais E já foi campeão no jiu-jitsu várias vezes Mundial sem kimono Mas, assim, eu achei legal porque o Roger O Roger não, o Gordon, né? Falou do Roger Que, pô, o Roger Grace ainda é um dos melhores Da sua época Foi um dos melhores da sua época E até hoje ainda é muito bom, certo? Tem umas posições muito boas É muito técnico, né? E uma coisa que eu, olha, se tiver Eu vou tentar trazer aqui no canal Vou comentar esse treino Eu não achei nenhum vídeo ainda Eu não achei nenhum soltado nenhum vídeo Do treino, né? Do rola de Roger com o Gordon Se tiver, com certeza eu vou assistir Trazer pra vocês aqui no react Desse treino Porque realmente, pô Deve ter sido um treino muito, muito bom Entre os dois Dois caras muito técnicos O Gordon, pô Tá ganhando tudo Com o jiu-jitsu sem kimono, né? É uma fera O Roger já tá aposentado das competições Mas ainda treina Dá seminário Camp Entrevistas, né? E isso é muito legal E ver um depoimento desse De um americano Falando de um brasileiro Realmente dizendo que um brasileiro Foi um dos melhores da Da história Assim, realmente Eu acho o Roger Lógico, teve muitos caras bons Bochecha O próprio Leandro Lowe Rodovieira Pô, entre outros Mas pra mim, assim O Roger, ele era diferente Ele era diferente Ele Tinha um jiu-jitsu muito simples E muito eficiente Porque eu nunca vi A junta dele Que ele, pô Passava Quedava Passava Montava Estrangulava Depois que ele pegava A montada A pessoa começava a contar Dez Nove Oito Porque eu sabia que ele ia pegar Na finalização Mas enfim, pessoal Ah, e também um detalhe desse treino Deve até o Gordon post Se não me engano Se não me engano Se não me engano foi o Gordon Que postou essa foto De o Roger Se amarra na faixa azul Na cintura dele Aí foi uma brincadeira Entre os dois Porque se não me engano Eu havia até Vindo um podcast Um pessoal falando Que tipo Essa faixa azul Foi realmente como o Gordon Se sentiu treinando de kimono Com o Roger Com faixa azul Porque realmente o Roger Neutralizou É muito bom O Roger Com kimono Né, nos dois Mas aqui as pessoas lá Deve ser o kimono, né Então essa brincadeira Mas tipo Pra quem não sabe O Gordon Ele é a faixa preta Se não me engano Desde 2016 Conseguiu a faixa preta Então isso é uma brincadeira Que eles fizeram ali entre si Então é isso, pessoal Só que a gente traz esse vídeo Comentário um pouquinho Nesse treino Recapitulando Se sair algum treino Dos dois vídeos Eu trago o Muriel Que tá aqui Mostrando a cena E deixa os vídeos No comentário Se eu achar o link No comentário Do treino E isso vai galera Tamo junto Não esquece de se inscrever No canal É muito importante Na descrição Porque se tiver esse vídeo Eu vou tentar trazer Aquele no canal E se você for inscrito Você já vê Então se inscreva aí Deixa o like Que é muito importante Também esse aqui é meu Instagram Vai lá Tem coisa que eu posto lá No Instagram Que eu não posto aqui Então fica ligado Beleza, galera Então Ah, e também Todos os patrocinadores Que me ajudam no canal Tá aqui na descrição Vai lá Segue ele Dá um olá pra eles Eles estão sempre me ajudando Nos treinos E nas competições Então Tamo junto Us Tchau 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 Tchau